Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um homem de 31 anos foi preso na manhã desta quinta-feira, no município de São Lourenço do Sul. A ação foi realizada pela Brigada Militar na rua Princesa Isabel. O criminoso é acusado de roubo a um estabelecimento comercial situado na rua Júlio de Castilhos. De acordo com a vítima, o homem chegou ao local com a mão dentro da mochila e anunciou o roubo. O criminoso levou cerca de 200 reais em dinheiro e fugiu do local em uma bicicleta. Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quinta-feira, na estrada do Passo da Vitorina, próximo a uma pedreira, no interior de Camacuã. De acordo com uma testemunha, o motorista perdeu o controle do veículo, subiu em um barranco e em seguida capotou. E a consulta popular vai repassar mais de 2 milhões de reais para melhorias na infraestrutura de 23 municípios gaúchos. Os recursos serão utilizados nos desacionamentos de rios, obras de macro-drenagem e recuperação de estradas vicinais. Os convênios foram assinados na quarta-feira pelo governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini, na presença de secretários estaduais e prefeitos. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. Legenda Adriana Zanotto